Hoje pra vocês é a Mimodas, moda masculina, camisetas a partir de R$ 3,00, calças, camisas, temos uma variedade incrível. Vem comigo que eu já vou te mostrar tudo, vem. Estamos na Rua da Juta, e ao ladinho aqui nós temos o Hotel Fêmea. Nós vamos fazer a entrada pelo 255, e a gente chegava na loja Mimodas, vamos. Chegamos na Mimodas, box MD 24 e 25, é facinho de vocês encontrar essa loja, que trabalha com moda masculina, com os preços maravilhosos que eu passei pra vocês, a partir de R$ 13,00, R$ 13,00, R$ 15,00. Temos muitas novidades aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar. A loja é incrível, e está cheia, repleta de novidades aí pra vocês. O hotelzinho da loja Mimodas tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Eu falei das camisetas, é claro que eu já peguei algumas aqui pra mostrar pra vocês as estampas, que estão lindas. Eu tenho certeza que o seu público pede bastante essas camisetas. Vamos ter os tamanhos do P ao GG, apenas R$ 15,00. Eu vou mostrar algumas opções aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Olha só, as estampas que estão lindas, e também tem no verso, ó, frente e verso, a estampa, e são camisetas de algodão de qualidade, por apenas R$ 15,00. Olha só, aqui atrás também, ó, mas você também pode estar conferindo as estampas via WhatsApp, e também no Instagram da Ami Modas. Temos mais opções aqui, ó, já só essa outra aqui, tá bonita também, também tem no verso, ó, mais opções, e também tem no verso. Mas temos aqui uma variedade bem legal, e as de adulto, apenas R$ 15,00, atacadinho a partir de seis peças, podem ser variadas. Eu já vou mostrar também pra vocês a juvenil, ó, juvenil também temos, do R$ 10,00 ao R$ 16,00, ó, as estampas estão show demais. São camisetas que vendem todo o tempo, olha só essa opção aqui, tá maravilhosa. Do R$ 10,00 ao R$ 16,00, apenas R$ 13,00. Tá bacana demais, hein? Tá bacana esse valor, apenas R$ 13,00. Olha que linda, gente, tá aqui, ó, a mesma estampa que tem aqui na frente, ó, tem no verso. R$ 13,00, tá precinho bem bacana, acima de seis peças variadas. Olha só, essa opção aqui também tá show, e também no verso, todas tem estampa no verso. Então, mas do R$ 10,00 ao R$ 16,00 e R$ 13,00. Camisetas infantis, do R$ 10,00 ao R$ 16,00, com várias opções de estampas, apenas R$ 13,00. Olha só quantas opções bacanas, você pode ficar à vontade pra fazer o seu pedido. E as camisetas de adulto, temos várias opções de estampas, como vocês podem ver. As mesmas estampas que tem na frente, tem atrás. E os tamanhos vai do P ao GG, apenas R$ 15,00, com todas essas opções. Confira-se também as estampas via WhatsApp. Vou aqui na AmiModas com várias opções, olha só que bacana, gente. Caçaquinho de moletom, também tem estampa atrás, ó, e apenas R$ 45,00 o moletom que está show. Chegou moletom flanelado, do R$ 10,00 ao R$ 16,00, apenas R$ 45,00, com todas essas opções, ó, de estampa. Também tem estampa atrás, com capuz, mas também temos as opções de adulto. Também chegou de adulto, olha só que maravilhosa, gente. As estampas estão lindas, com capuz, do P ao GG, apenas R$ 45,00. Olha só, com essas opções bacanas, tá bem bacana, hein? Tá bem show. Ela tem bolso também, e é moletom flanelado, tá, meus amores, ó, com a qualidade excelente, bem fofinha, toda flaneladinha aqui por dentro, ó, com bolso, apenas R$ 45,00. E temos os tamanhos do P ao GG, ó, a mesma estampa que tem na frente, ó, tem também atrás, detalhes na manga, tá show. Então, confira as estampas via WhatsApp, pra comprar aqui na loja, a partir de seis peças variadas, você já leva nesse valor de atacado, tanto no adulto, como no juvenil, R$ 45,00. Nós temos aqui, ó, camisa florais, temos calça, temos várias peças dentro, que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Chegou novidade, eu já peguei aqui um bobojaco, bem foco, bem feucudo, ó, bem quentinho, bem fofinho, com capuz, e é de couro, olha só que maravilhoso, gente. Maravilhoso, com bolso, nas cores preta e verde, do P ao extra G, com esse precinho dos R$ 150,00, tá bem bacana, é uma peça que dá pra você revender aí com mais de 100% em cima. E olha só, outro bobojaco que tá bacana também, gente, masculino. Olha só, como isso aqui é grosso, bem quente mesmo, com capuz, tem um fone, tá lindo, lindo, do P ao extra G, apenas R$ 130,00, tá com preço bem bacana. Eles enviam acima de 30 peças, podendo ser 30 peças variadas, tá bom, meus amores? Você pode variar com as camisetas, calça, é, bobojaco, pode ficar à vontade aí pra variar. E é bobojaco feminina, bem fofinha, bem quentinha, toda peluciada aqui por dentro, do P ao GG, R$ 130,00, ó, com capuz, tá linda, linda. Ou chame a loja no WhatsApp, pra enviar, a loja envia acima de 30 peças, pra comprar aqui na loja presencial, acima de 6 peças variadas. Olha só, uma outra opção, e rosa, é tendência sempre, né, porque eu sei que as pessoas, cliente, pedem bastante sacoa. Olha só, ó, toda peluciada, ela remove o capuz, ó, só um capuz bem fofinho, bem quentinho, remove o capuz, uma peça que está bem fofinha mesmo, pra vocês fazerem sucesso nas vendas. Toda peluciada, tamanhos do P ao GG, apenas R$ 130,00, cores disponíveis aí pra vocês. Calça jog, também temos, moda masculina é sucesso, é aqui na Ami Modas, temos aqui uma variedade incrível, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer essa loja. Ela trabalha com uma variedade muito legal, em moda masculina, e uma excelente qualidade. Olha só, a calça jog, por apenas R$ 35,00, vamos ter os tamanhos do P ao GG, R$ 35,00. Eu falei em variedade, né, já vou pegar uma outra opção aqui, ó, só pra vocês verem mais ou menos, ó. Essa daqui com destróide, meu mestrada, também do P ao GG, tá bacana, hein, gente? E olha só essas coloridas aqui, que eu achei mais fashion, mais chique, ó, tá show. Também tamanhos do P ao GG, tá linda, linda. Essa é uma peça aqui bem clássica, né, gente? Tá bem legal. E com esse valor maravilhoso de R$ 35,00, tem uma cor que eu adoro mostrar, gente, que é essa cor aqui que usa muito, né? E é super tendência, ela nunca sai, sempre é sucesso de vendas. Mas temos tamanhos bacanas demais, então confira via WhatsApp. Nós temos todas essas opções aqui, ó, de cores preta, cinza, som de meio caramelo, ó, ou verde militar. Temos também, meus amores, a camuflada, que é sucesso também, tá? Uma peça que vende muito. R$ 35,00 as calças jog. Eu falei que temos muitas opções. Já peguei aqui a caro jog, que é sucesso de vendas. É uma peça que é lançamento e já chegou chegando, fazendo sucesso mesmo. Olha só que maravilhosa, gente. As cores lindas também, apenas R$ 45,00. Vou pegar mais opções de cores aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Cinza, que tá maravilhosa. Temos tamanhos do P ao GG, R$ 45,00. Confira as demais cores via WhatsApp. E a cargo é sucesso de vendas sempre. É um modelo que já chegou chegando. E a cargo, a cargo normal, que é maravilhosa também, ó. Tá show. Tamanhos do P ao GG, R$ 45,00. Tanto a cargo jog, como a cargo normal, ó. R$ 45,00. E tamanhos bacanas aí pra vocês. Olha só, as cores. Cores estão maravilhosas. Linda, linda. Então, confira via WhatsApp. Eu falei que aqui nós trabalhamos com uma variedade incrível. Camisetas de R$ 13,00, R$ 12,00. Calças a partir de R$ 35,00. Temos uma variedade bem bacana. Até bobojaco, gente. Novidades aqui na moda. As camisas florais. Olha só que maravilhosa, gente. Com um precinho maravilhoso. A camisa de viscose floral. Apenas R$ 28,00, valorzinho no atacado. Mais opções de cores e de estampas. Do P ao GG, R$ 28,00, valorzinho no atacado. G1, G2 e G3, R$ 35,00. Estão lindas? Então, aproveita. E as blusas no tricô masculina, gente. Chegou também aqui na animodas. Olha, tá cheia de novidades essa loja, ó. Do P ao GG, R$ 60,00, ó. Tricô masculino. Sucesso pra vocês. Olha que linda essa daqui. Maravilhosa. É uma peça bem grossa, bem encorpada. Essa aqui tem zíper. Olha só que diferenciado. Bacana. Apenas R$ 60,00. Tá maravilhosa, hein, gente? Bem quentinha, bem fofinha. Tá com preço maravilhoso. Confira aí via WhatsApp. Tá aqui ela aberta de cima a baixo. Deixa eu abrir aqui, ó. Aberta de cima a baixo. No tricô canelado. Também R$ 60,00. Tamanho bacana aí pra vocês. Corre, aproveita. Tá tacadinho acima de 6 peças variadas aqui na loja. E pra enviar acima de 30 peças. Quando eu falo pra vocês que a loja é sucesso. Trabalha com uma grande variedade de preço baixo. Olha só. O movimento da loja. Muita gente comprando. Então, você garanta já as suas. Tá bom, meus amores? Acima de 6 peças. Pra comprar aqui na loja. E pra enviar acima de 30 peças, ó. Temos um estoque incrível. De camisetas, bobojaco. Temos uma variedade incrível demais. O estoque está perfeito. Tem bobojaco nós temos aqui agora. Camisetas. De adulto. Juvenil. Temos uma variedade incrível. Calças, ó. Temos estoque também. Maravilhoso. A Amin está trabalhando agora até com moletom. Vocês viram, né? Então, não perca essa oportunidade. Eu sempre falo que é uma oportunidade. Pra você, lojista. E pra vocês que, de repente, envia pra todo o Brasil acima de 30 peças variadas. Ok, meus amores? Deixa eu não curtir e se inscrever no canal. Beijo. 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 Beijo.